Sal, sal, família! Paradise Underhouse na área, galera! Então vamos para o nosso novo quadro, continuando, reacts variadas no canal e vamos para o vídeo com a linha Top 8 Coisas Estranhas que Existem em Dubai. Então, mano, inscrito, lendário, já deixa o like antes de começar o vídeo. Você não é inscrito no canal, já se inscreve pra acompanhar o nosso Trump. Vamos pra dentro! Desde carros de polícia de milhões de dólares, até caixa eletrônico com barras de ouro, Dubai é conhecida por sua riqueza e coisas meio loucas. Tudo? Conheço hoje as 8 Coisas Estranhas que Existem em Dubai. Roda a vinheta! E aí, pessoas do YouTube, eu me chamo Ronan Santos e bem-vindos a mais um vídeo do canal ManacX. E se você não tá morando em Dubai, deixa logo o seu like aí também e se inscreva no canal pra fortalecer o rolê. Beleza? Então, bora pro vídeo. Bora pro vídeo. Em oitavo lugar, Supercarros Abandonados. Dubai é uma das cidades mais ricas do Oriente Médio e mesmo com as crises financeiras que vêm, sua economia permanece forte. Porém, o local tem seus problemas, como toda cidade, que vai dos normais com pobreza e custo de vida até os mais bizarros, como o abandono de carros de luxo. Mas por que, de acho, alguém abandona um carro que vale milhões de dólares? A resposta é simples. A lei do Islã, conhecida como Sharia, diz que não honrar suas dívidas é uma infração grave que pode levar até prisão perpétua. Então, quando uma pessoa percebe que não vai conseguir pagar suas dívidas, ela foge do país e abandona seu carro no estacionamento dos aeroportos. Esses veículos são recolhidos pela polícia e seus donos podem retirá-los, mas na maioria das vezes ninguém vai atrás. Todos esses automóveis vão a leilão e o preço é mais barato que os carros populares do Brasil. Hashtag Partiu Dubai. Um dia que eu tiver de renda. Em sétimo lugar, contos de ônibus com ar-condicionado. Se você é uma das poucas pessoas que não estão andando de Land Rover pelas ruas de Dubai, não se preocupe. Mesmo assim, você pode se locomover com estilo, ou pelo menos esperar um ônibus com estilo. As temperaturas do lugar variam de 40 até 50 graus. Uau, eu pensava que Manaus era o lugar mais quente da terra. Para amenizar o calor, a prefeitura instalou 636 paradas de ônibus com ar-condicionado e algumas até com banco de couro. Em 2009, outra cidade dos Emirados Árabes, Abu Dhabi, também resolveu colocar ar-condicionado em suas paradas. Daí bateu um recalque, né? E o responsável pelo transporte público de Dubai pensou. Como podemos melhorar isso? E ele não teve dúvidas. Wi-Fi grátis para quem estiver esperando o busão. Agora você deve estar pensando, só falta os caras botarem ar-condicionado na praia. E é o que vai acontecer. Bom, o projeto já existe e está sendo construído pelo Hotel Palácio Versace. Em sexto lugar, maior prédio do mundo. Esse é o maior ranha-céu do mundo e fica localizado em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Possui 828 metros de altura e 167 andares. Sua construção começou em 2004 e terminou em 2010. O nome do local é uma homenagem ao Sheikh Khalifa Bin Zayed, que emprestou 10 bilhões de dólares para a construção do arranha-céu. E sério, 10 bilhões de dólares? Mas se você conhece um pouco sobre os shakes, saiba que isso é troco de pão pra eles. Em quinto lugar, carros de polícia. Não importa quanto dinheiro você tenha, ninguém terá mais money do que Dubai. Pra demonstrar isso, a polícia gastou 6,5 milhões de dólares em veículos esportivos para patrulhar a cidade. Todos os carros das melhores marcas, Camaro, Ferrari, Lamborghini. E o carro de polícia mais rápida do mundo. Segundo o Guinness Book, uma Bugatti Veron que sozinha custou 1 milhão de dólares. Sim, é uma verdadeira polícia explicação. Em quarto lugar, caixa eletrônico de ouro. No Brasil, todos conhecemos os caixas eletrônicos, porém em Dubai as coisas são um pouco diferentes. Por lá, criaram caixa que ao invés de emitir dinheiro, ele saca ouro 24 quilates, o mais puro que existe. O gold pode sair em 20 formas diferentes, entendo barras, moedas e joias. A operação da máquina é bem simples, usando a tela sensível ao toque. Depois da sua inserir o dinheiro ou cartão de crédito e pronto, você recebe uma linda caixa preta com sua barrinha de ouro dentro. Por que será que eu tenho a impressão que isso não queria funcionar aqui no Brasil? Em terceiro lugar, a esqui interno. Todos sabemos que Dubai é cercado por um deserto, e lá é tão quente que dá pra fritar um ovo no asfalto. E como é que faz se os shakes estivessem a fim de esquiar? A solução foi simples, criar uma estação de esqui dentro do principal shopping da cidade. Os caras gastaram mais de 6 mil toneladas de neve para criar o parque com 22 metros quadrados e bem geladinho. Isso inclui uma pista com 400 metros de comprimento. É, como diz um brother aqui de Manaus, tem dinheiro, dá pra fazer. Em segundo lugar, comida grátis. Quando você pensa em Dubai, provavelmente pensa em roupas extravagantes, carros luxuosos e prédios. Porém, como em toda a cidade, ela também tem pessoas pobres. Pensando nisso, algumas empresas da região providenciaram comidas grátis para as pessoas pobres ou sem emprego. O mais legal de tudo isso é que essas comidas ficam em máquinas espalhadas pela cidade. Bateu aquela lariga, aquela fome, é só pegar um ramo da máquina de grátis. A única coisa que pedem é que as pessoas peguem uma comida de cada vez. Em primeiro lugar, animais exóticos. Todos nós sabemos que alguns árabes têm suas loucuras. Apesar de ser proibido e a polícia ter carros bem rápidos para perseguir, muitos ricaços de Dubai continuam mantendo seus animais de estimação selvagens, principalmente felinos como leão, tigres e quepados. Esses animais são um tipo de ostentação, já que podem custar mais de 50 mil dólares e também representam coragem, porque dirigir com desses do lado não é para qualquer um. Você tá maluco? Nossa família, que vídeo foda. Eu gosto de vídeo com essa temática, tá ligado? Vou mostrando o que acontece nas paradas e tal. A Manac X, a Manac X é perito nisso. Então mano, se liga. Você quer que o Paradise assiste algum vídeo nesse estilo que você assistiu e gostou? Pede aí no comentário que eu vou assistir, beleza família? Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve mano pra acompanhar nosso trampa porque o Paradise TV está na reformulação gigante. Vamos, começamos a postar coisas novas e o bagulho vai ficar louco. Então mano, eu sou o Samuel de Paradise e você tá no Paradise TV. Não esquece seu like, não esquece a inscrição e eu fui.